Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, crianças! Estamos aqui de novo para contar uma outra história. Hoje a história é sobre um biscoitão redondo. Vamos ouvir essa história? Mas nós vamos começar cantando! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia! Meu coração é quem diz, é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela Que nos ensina a amar Muito bem! Vamos ouvir então a história do biscoitão redondo. Era uma vez Uma mamãe E um filhinho E a mamãe Pegou um biscoito Esse biscoitinho aqui, ó Olá, crianças! Tudo bom? Olá! Aí a mamãe pegou esse biscoito aqui E deu para o filho Porque o filho Porque o filho estava com fome Aí o filho pegou o biscoito Bem feliz Obrigada, mamãe! O filho diz para a mamãe Muito obrigada, mamãe! E a mamãe diz o seguinte Filho, não agradeça a mim Eu comprei esse biscoito lá na padaria Tem que agradecer ao padeiro E aí Pedrinho pegou o biscoito Tá bom, mamãe! Aí Esse biscoito Hum! Saboroso Aí foi Lá No padeiro Porque a mamãe disse Que tinha que agradecer O padeiro Aí Pedrinho Foi lá Lá na padaria E encontrou Sabe quem? O padeiro Bom dia, crianças! Bom dia! Boa tarde! Olá! Tudo bom? Eu sou o padeiro Eu faço biscoito Eu faço pães Eu faço muitas delícias Bom dia, Pedrinho Disse o padeiro Bom dia, seu padeiro Hoje de manhã Minha mãe me deu um biscoito E eu disse Muito obrigado, mamãe E ela disse Não agradeça a mim Agradeça ao padeiro Que fez o biscoito Ah! Mas sabe como que eu consegui fazer o biscoito, Pedrinho? Não, não sei É através do fazendeiro Precisa Se quiseres agradecer Agradeça ao fazendeiro Que plantou E que colheu o trigo Que eu fiz o biscoito Tá bom! Aí o Pedrinho Tchau Tchau, tchau Seu padeiro Tchau Aí Pedrinho foi Foi caminhando Para ver se encontrava O fazendeiro Bom dia, seu fazendeiro Bom dia, crianças Boa tarde, crianças Seu fazendeiro Eu vim lhe agradecer Disse o Pedrinho Hoje de manhã Minha mãe me deu um biscoito E eu agradeci Disse Para minha mãe Muito obrigada, mamãe Pelo biscoitão redondo Mas a minha mãe disse Que eu deveria agradecer O padeiro E eu fui lá no padeiro E agradeci E disse Muito obrigado Seu padeiro Por ter feito O biscoito Tão delicioso O padeiro disse Que eu deveria vir E agradecer Ao senhor O fazendeiro Que plantou E que colheu o trigo E realmente O seu fazendeiro Plantou Muitas coisas Ali na fazenda Sabe o que mais Que tinha na fazenda Tinha a galinha Tinha o pintinho Amarelinho Tinha a ovelhinha A vaquinha Mas o seu fazendeiro Plantava aqui As coisinhas Bem verdinhas Para nascer Bem verdinha Aqui Mas essa galinha A gente conhece Uma musiquinha Vamos cantar? Vamos Vamos cantar A musiquinha da galinha? Vamos Eu conheço Uma galinha Ela faz Corococó Corococó Ela anda Pela rua Aprontando Confusão Ela anda Para frente Ela anda Para trás Esta galinha É demais Aí Esta galinha Tinha esses pintinhos Bem amarelinhos Pequenininhos Olha que pequenininho Pintinho Vamos cantar a musiquinha Do pintinho amarelinho Vamos Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando ele quer algum bichinho Com seus pezinhos Ele se escalcham Ele bate as asas Ele faz Piu Piu Mas tem muito Medu De gavião Muito bem Muitos pintinhos Piu 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 Aí Seu fazendeiro Falou para o Pedrinho Pedrinho Eu plantei Colhi o trigo Mas quem fez Crescer o trigo Foi A dona nuvem chuva Que molhou a terra E que fez germinar a semente E a semente cresceu O trigo cresceu Eu colhi E consegui fazer a farinha E levei para o seu padeiro Fazer o biscoito Se você quer agradecer Deve agradecer A dona nuvem chuva Tá bom Eu vou procurar então A dona nuvem chuva Para agradecer Mas muito obrigado Seu fazendeiro Muito obrigado Por plantar E colher E nos dar os alimentos Que nós comemos Todos os dias Tá bom Vai com Deus Tchau Aí Pedrinho Foi caminhando Foi caminhando E foi olhando Aonde que ele ia encontrar A nuvem chuva Olha aqui a dona nuvem chuva Aí o Pedrinho disse Oi dona nuvem chuva Oi Pedrinho Oi crianças Oi bom dia boa tarde Oi bom dia boa tarde Como vão vocês Aí Pedrinho Disse oi nuvem chuva Eu vim aqui Para lhe agradecer E a nuvem chuva disse Mas por que agradecer Mas por que agradecer Aí Pedrinho contou Toda a história Dona nuvem chuva Hoje de manhã Minha mãe Me deu um biscoito Um biscoito muito saboroso E eu disse para minha mamãe Muito obrigada mamãe Pelo biscoitão redondo Mas a minha mãe disse Que eu deveria agradecer O padeiro Que fez o biscoito Eu fui E agradecer ao padeiro E o padeiro disse Que eu deveria agradecer O fazendeiro Que plantou Que colheu A semente do trigo E que fez a farinha Para que o padeiro Pudesse fazer o biscoito O fazendeiro disse Que se eu tivesse Que agradecer alguém Deveria agradecer A senhora Aí A dona nuvem chuva Disse assim Ah Eu realmente faço chover Mas Quem faz brotar Realmente a semente É o calorzinho do sol Eu molho muito a terra E o calorzinho do sol Faz germinar a semente E a semente cresce Se você quiser agradecer Alguém Precisa procurar o sol E agradecer ao sol Ah, tá bem Dona nuvem chuva Eu vou procurar o sol Muito obrigada Obrigada a vocês Tchau Então Pedrinho Começou a procurar o sol Onde será que estaria O sol? Por que? Pedrinho já havia agradecido Ao padeiro Olha aqui o padeiro Já havia agradecido Ao fazendeiro E já havia agradecido A nuvem chuva Tudo isso O Pedrinho Já tinha agradecido Mas precisava encontrar o sol Vamos ver Aonde que está o sol E aí Pedrinho começou A caminhar E procurar o sol Por conta Do biscoitinho Que ele ganhou Um biscoitão grande Da mamãe Pois Este biscoitinho Aqui Que a mamãe Deu pra ele De manhã Quando ele estava Com fome E aí Pedrinho Caminhou Caminhou E então De repente Ele viu Nascer o sol O sol Nascia Nascia Bem forte Lá longe Nasceu O sol Bem grande Nasceu O sol E aí Pedrinho Disse assim Oi Sol E o sol Bem quente Bem forte Respondeu Oi Pedrinho Eu vim aqui Sol Pra te agradecer E o sol Perguntou logo Por quê? Ai Pedrinho Contou Tudo de novo Então Hoje de manhã Minha mãe me deu Este biscoito E eu disse Muito obrigada Mamãe E a mamãe Disse que eu deveria Agradecer Ao Padeiro E eu fui E agradeci Ao padeiro E o padeiro Disse que eu deveria Agradecer O fazendeiro Que plantou O grão Do trigo A semente Do trigo E que colheu O trigo E que fez A farinha Para fazer O biscoito O seu fazendeiro Disse que eu deveria Procurar A nuvem Chuva E eu procurei A nuvem Chuva E encontrei E agradeci Eu disse Obrigada A nuvem Chuva Por molhar A terra E fazer Brotar A semente E assim A semente Cresceu E depois O fazendeiro Poder Colher E fazer A farinha Mas a nuvem Chuva Disse que eu deveria Agradecer A você Sol Porque você Aqueceu A semente A semente Brotou Com seu calorzinho Mas o sol Muito quente Que estava Muito calor Disse assim Para o pedrinho Pedrinho Você deve agradecer A Deus Que fez Todas essas coisas Deus fez O sol Que sou eu O sol Disse Deus fez A nuvem Chuva Que molhou A terra Eu aqueci A semente Brotou Deus Deu a vida Ao fazendeiro E deu habilidades Para o fazendeiro Plantar E colher E moer A semente E virar E aí Produzir O trigo Deus Deu a vida Ao padeiro E as habilidades Para fazer Aqueles biscoitinhos Muito saborosos Tudo Foi Deus Quem criou Então Deves Agradecer A Deus Ah Disse o pedrinho Agora Eu entendi Tudo Que nós Temos Foi Deus Quem nos Deu Tudo Tudo Que somos Foi Deus Que nos Proporcionou Todas as Coisas Todas as Bênçãos Que eu nem Imaginava Foi Deus Quem criou Então Então Eu vou fazer Uma oração Junto Com a mamãe E procurou A mamãe Mamãe Oi Vamos fazer Uma prece Juntos Para agradecer Por todas as Coisas Que Deus Fez E nos Deu E tem Uma Musiquinha Que diz assim Deus Deus é bom Para mim Deus é bom Para mim Contente Estou Feliz Eu vou Deus é bom Para mim Deus é bom Para todos Nós E aí Fizeram Uma prece Pedrinho Fez uma prece E disse Muito Obrigado Deus Por todas As coisas Que tu Deu Pelo Padeiro Que fez O biscoito Pelo fazendeiro Que plantou A semente Pelo sol Que nos aquece Pela nuvem Chuva Que faz molhar A terra E renovar A vida Que linda Prece E a musiquinha Da prece É Uma prece Uma prece Nos alegra Nos faz bem E nos reanima E nos reanima O viver O viver Perdoando Perdoando Se aprende A lição Ama todo mundo Ama todo mundo Isso é bom Isso é bom Essa foi a história Do biscoitão Redondo Esse biscoitinho Bem simpático Vocês gostaram Crianças? Tchau Crianças Eu já vou Gostaram Crianças Da historinha Linda Né? Como é bom Agradecer A Deus Vamos cantar Só mais Essa musiquinha Jesus está passando Por aqui Jesus está passando Por aqui Quando ele passa Tudo se transforma A tristeza vai A alegria vem Quando ele passa Tudo se transforma Trazendo coisas boas Pra vocês Pra mim Também Muito bem Então agora é a hora De terminar a historinha Tchau 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 Já vou embora Até outro dia Até outro dia Mesma hora Amo vocês Tchau Amo vocês Tchau Crianças Tchau Tchau